Bom meus queridos, vamos lá, vamos dar continuidade aqui a nossa gameplay Vamos seguir aqui com o nosso modo história aqui do Monster Hunter Iceborne Só deixa eu dar uma arrumada aqui, acho que tá bom assim já Deu pra perceber que eu já tô com um mantinho novo né, já tô com ó Tô no pique já garotinho, pra quem quer saber eu tô com 671 de defesa tá 1109 de ataque e 150 de dragão Tá baixo esse ataque, dá pra aumentar bem mais Só que eu não tenho os itens pra poder fazer as outras espadas, armaduras Preciso de bastante item, tá, então a gente vai por enquanto seguir desse jeito Até conseguir os itens pra gente poder tá melhorando as nossas armas Beleza, vamos voltar pra fronteira glacial E a gente tem mais pesquisa pra poder fazer A gente já descobriu dois monstros, já lutamos contra dois monstros nos episódios anteriores Beleza? Ai ai, pra você que é novo no canal, já se inscreve aí, deixa o like no vídeo aí Compartilha com seus amigos, aciona o sininho de notificação E é isso aí meu parceirinho, vamos lá Vamos ver o que nos espera por aí Hum, 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 hum Os loadzinhos Usando ambiente, pimentas ardentes, pimentas ardentes podem ser usadas para preparar bebidas quentes que evitam redução de vigor Em tempos, né, períodos frios, né, períodos gelados, lugares gelados Aquela capa que a gente tava usando, aquela camada, era só pra deixar mais um efeito de Nossa, estou quente, né, mas não tem nada a ver Porque lá não tava esquentando nada Pensei que aquilo lá esquentava, não esquenta nada Aí a gente tem que ficar usando poção quente de qualquer jeito, então a gente vai deixar sem aquela camada por cima mesmo Porque real, eu pensei que ela esquentava, né, mas nada a ver, só ilusão E vamos seguir aqui com os loadings de 5 minutos, né, pra entrar na ilha E é isso aí Eu só lembro o nome da outra ilha, essa ilha nova que a gente tá aqui, eu nem sei o nome O interior é a Aster, essa nova aqui eu nem tinha com o nome Desconheço Apenas desconheço Isso, pessoal, isso, galerinha, obrigado pela... Isso aí Ah, vamos lá Deixa eu arrumar aqui Ora, veja só quem é Você está aqui, você já tinha chegado Você viu que o nosso vigor aqui, ele tá caindo rapidão, tá vendo, ó Então a gente já tem que tomar bebida aqui, a gente Não tem como E a carne eu só vou comer quando aparecer um bicho E a gente tem que começar a comer antes de vir para as missões, eu esqueço Nossa, a gente tá muito viking, né, se a gente colocar o resto da armadura vai ficar da hora Mexiga, fronteira glacial, beleza Provavelmente deve ter algum outro bicho, não deve ser não? E a gente precisa pegar minério, cara, se vocês virem... Ah, não tem que vocês me avisarem, né Eu falo como se vocês virem minério Nossa, me avisem Porque eu não sei... A gente precisa de minério para fazer os outros itens Pegadas Desconhecidas Pedra Pira de ossos É bom você pegar, cara, tudo que você achar é sempre bom pegar Osso grosso Osso grosso Sempre tem item que você vai precisar para fazer alguma coisa Aqui a gente não vai ter que falar com ela, a gente vai ter que... Dá um rolezinho, é isso mesmo, né Ah não, peraí Ela vai vazar Trabalho de transporte, né Ela tá fazendo a exploração da região para ver o que tem Ah, a gente tá indo atrás dos raços legianos Pode parar, tinha esquecido Vamos lá, vamos ver se a gente encontra alguns minérios, parceirinha Aqui tá tenso Opa Ah, a gente já aproveita já, né Tem que ser Raços de legiana São pegadas diferentes, não são legianas, parceira São mesmo? Tem muita coisa que a gente tem que ficar de olho Eu ando e fico de olho de uma parte de coisa de... De notificação se tá aparecendo ou não Peraí, afloramento rochoso, onde é que tá? Ali, isso a gente precisa Ah não, peraí parceira, calma, eu vou lá Eu quero itens Afloramento rochoso me dá minério que eu quero Cristal, ó lá, tá vendo, ó Veio minério interessante Tem mais? Tem mais, peraí Eu tô ganhando coisa quando eu fico aqui na água Aventa é que eu vou pegar os minérios aqui Pode ser ter um minério aqui interessante pra gente Pra gente poder fazer alguma outra arma Porque tem uma espada lá que eu queria fazer Só que ela não tem nenhum elemento, isso que é ruim Essa espada aqui, ela tem um elemento Então ela deixa, tipo, com 1.200 de ataque Vai, 1.300 por aí A outra é só, tipo, 1.100 Só por ataque, entendeu? Então, 100 aumentada, tá, parceiro? 100 aumentada A gente precisa de esfera de armadura, esfera de item Precisa de uma parte de coisa Beleza, parceiro Eu vi um rastro aqui Não sei se você viu, não Você tá meio perdida na vida Vários cristais pontiagudos no chão Opa Ficou vermelho Ficou vermelho porque tem alguém aqui É aquele bicho ali Beleza Aqui fica vermelho e tem alguém que viu a gente Calma aí, parceira Calma aí, parceira Você tá muito rápida Você tá muito... Nossa senhora Calma que eu tô explorando Não sei se você viu Eu tô explorando Não, eu não vi Tia, eu não tô com você É que eu tô explorando, mano Eu quero pegar os itens Pera aí Eu preciso uma hora pegar e fazer isso Eu não vou fazer isso agora Vai, senão vai demorar mais Uma hora eu vou pegar Minhoca Eu vou pegar e vou dar uma explorada Pegar alguns itens Minérios Porque aqui você não consegue Só jogando um modo de história Assim, de boas Você tem que parar Você tem que farmar Você tem que coisa pra fazer Ah, ele é minério Opa, minério Tem minério ali também Espera, aquela é o primeiro superiano Vamos perguntar sobre os legianos Beleza, parceira Vai lá Aí, achei minério Que eu acho que eu queria Minério Elinita Eliata Elitita Sei lá Calma aí, minha querida Eu já tô aqui A gente aproveita, né, parceira Vamos lá Vou lá perguntar pra você Eu que vou perguntar, né Eu tô entendendo Não, não é por aqui É por aqui Nossa, ele fala Soprando, né Bicho doido Não entendi nada Mas onde exatamente Fica abaixo Vamos lá Tá falando que eles estão Abaixo de algum lugar Olha, eles estão Entrando naquela caverna Vamos lá, parceiro Tem coisa ali É, são musgos Entramos numa caverna Tem bastante minério É isso que eu quero Você acha que a rastreadora Está investigando Sei lá, parceira Eu tenho que perguntar pra ela Tem mais minério Tem mais minério Peraí Caraca, velho É gelo Nossa, é tipo um mago Ah não, aqui não é minério Não Não tem minério Não Fiquei triste Pô, vamos seguir Opa Algo vai acontecer A gente super riu Kendo, né Super no nível Na mesma direção Puta, tem Nossa Ah Que bicho é esse Ah, é só que é outra versão Nossa, é Piki Caçador Olha isso Ele vem devagarzinho Só que o outro Que eu conheço de trovão Esse daí Nossa Nossa, ela é super tranquila Porque quem vai dar conta Sou eu, né Sempre a bosta Que eu conheço Esse bicho é chato Esses bichos muito ágios É, nossa, chato pra caramba Sai Oxi Ele tem dois efeitos Ele tem efeito trovão e efeito de coisa Nossa, obrigado senhor Vamos parceiro, tira Preciso cortar a cauda De novo parceiro Mano, esse bicho é chato Ah Ficar paralisado de novo Ah Vai Sai Sai, 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 sai Gira de novo Quando ele estiver atacando o mestre Eu fico de gosto Naquelas Rola, rola Ah não, acredito Rola Vai fugir Vai fugir Tô paralisado Nossa Tem outra versão do bicho lá Nossa Tem versões aqui diferentes pra caramba Pera aí Ah não Saiu o efeito de Nossa Nossa Aqui você tem que ficar tipo É muito mais difícil Real mano Você tem que ficar prestando atenção em tudo Ele foi por aqui Tem que ficar tipo super atento Porque um monte de coisa pode mudar É pesado mano, é pesado né Fácil não Fácil não Ele vai atacar Rola Sai mano, eu quero que você tire essa cauda Ele fica girando, eu não consigo ver direito Ele pegou Ele pegou Já da mãe Eu sei do antídoto Já mano Calma que a gente vai usar Só que eu vou gastar antídoto pra caramba Pera aí Aí Toma 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 Aí mano Morrer Fome Não dá mesmo Ai God Difícil pra caramba mano Dá pra comer? Difícil dele é só por causa do 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 veneno só mano Tem, tem nenhum Pera aí que eu preciso de item Não tem como Não tem equipamento não Caixa de itens Beleza Agora onde que ele está? Agora onde que ele está? Você é doente parceiro? Eu não conheço essa região mano Deixa eu marcar ele Um janat não Não é esse, ah não é esse daqui Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus O bicho está vindo atrás de mim mano Como é que eu vou marcar? Ele está me seguindo Caspita Como é que eu marco? Chegou Senão eu vou perder muito tempo Espero ter marcado certo O que é isso? O que é isso? Não sei o que é isso, parceiro, vai. Mano, devia ser fácil cortar a cauda dele. Era pra ser fácil, não era não? Mais um. Ah, pra caramba, bota aquele lugar. Toma. Pelo menos foi na cauda. Ah, tá tomando coisa de vida. Aí chutou. Oh, meu Deus. Ah, cara. Você pode, ah, você pode, você pode. Preciso de um monte, não adianta. Preciso de eu morro. Vai, já solta. Vai fugir. Tá mancando? Não, não tá nem mancando, pelo amor de Deus. Bom, uma sedativa. Vamos suportar a cauda. Sai cauda. Caraca mano, não sai. Vai me acertar. É. Cortou, cortou. Ah, vou tomar banho. Ai vai logo mano. Ai velho. Ai que saco. Vai. 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 Isso ai mano. Isso ai, isso ai. Vamos, 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 vamos. Ah, vai se ferrar, filho Olha, ele não tá nem mancando Pra vocês verem Eu tenho o que? Adiante eu tenho mais uma só Acho que eu posso morrer só mais uma vez também Mano, era só cortar a cauda, velho Pra não ter burro Nossa Vamos Vamos Vai de novo Eu tô sem coisa de antigo Ah, mano Para, caraca Eu tô sem coisa de antigo Da hora Super top Olha quanto dano eu tomo Eu tô sem coisa de antigo Meu Deus Putz de novo Eu tô sem coisa de antigo Eu tô sem coisa de antigo Ai Nossa senhora Suando Eu tô sem coisa de antigo Eu não tenho mais antigo Eu não tenho mais antigo Eu não tenho mais antigo O que é antítuto? Não tem que fazer. Ele tá desquebrado. Vai, parceiro. Tô fazendo o que dá, mano. O que não dá, não dá. A única parte que eu quero quebrar, eu não consigo quebrar. Eu não consigo quebrar. Eu não consigo quebrar. Eu não consigo quebrar. Vai, 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 vai. Agora ele vai fugir. Meu Deus. Nossa, mano. Eu tenho só... Ai, God. Eu não consigo quebrar. Eu não consigo quebrar. Não acredito. Podia ser que nem aqueles momentos. Se eu dou um ataque, ele morre. Vai, vai. Agora só que ele tá mancando? Mano, vai se ferrar, parceiro. Vamos, vamos. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Eu tô atacando já, ele tá me dando tico, mas eu já tô fazendo isso. Vai, vai, vai. Vai, parceiro. Oh, não, mano. Sim, não dá. Valeu. Caraca. Ele tá... Não acredito. Vamos lá. Não! Vamos! 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 O que é isso que você quer dizer? Ah, eu vou te dar uma coisa para você. O que é que você quer dizer? Ah! Não? Rish, Vissi, Milwemast, Sluus Tuus Kiremuskard, Roik, Geskeela Moldarik, Regena, Neekwesil, Vissi, Zillus Sigza, Negetor Iza, Milpo Ieku Damir Reku. Nossa, olha o tamanho, olha o nosso tamanho. Ok. E aí E para mim possui me desculpar, me diga Masra, eu sou desculpar Eu posso me desculpar Darino e Jumarone Darino e Jumarone Nossa, ocupam toda a câmera Nossa senhora, o bicho é blindado Nossa senhora, como forte Bom, meus queridos, a gente vai ficando por aqui Como sempre, agradeço a audiência de vocês Fiquem com Deus, um abraço a nós Tchau